Só uma coisa, tem alguém assistindo pelo computador? Miquel, está no computador, Miquel? Então, me situe aí da imagem, tá? Vê se está enquadrada, eu vou colocar bem aqui, vou tentar enquadrar e você me diz se está enquadrada ou não, se é para descer mais, se é para subir mais, me ajuda aí. Galera que está no celular, me ajudem também, tá? Vê se está tudo certo, se não está saindo... Se não está saindo... Se não está saindo do enquadramento, sobe mais, vou subir mais. Mais, Miquel? Está bom aí? Galera que está no celular também, está tranquilo? Me ajuda aí, Hugo. Está sim, professor. Está sim, professor. Então, eu vou escrever aqui. Viu? Primeirão pós-pandemia. Está pensou? Primeirão pós-pandemia. Vocês são fantásticos, cara. Muito doido. Estou com muito saudade de dar aula para vocês, olha. Eu acho que na nossa primeira aula eu nem vou dar aula, eu só queria ouvir vocês. Passem uma redação de como foi a pandemia na sua vida. Pessoal, show. Vamos só bater papo. Que saudade que eu estou com vocês, meu irmão. Bora. É o seguinte. É o seguinte. Esse dia eu estava lembrando do senhor contando da ligação que o senhor fez com uma amiga lá da Itália, dela falando como é que estava o coronavírus lá. Porra, pois é, né, cara? Verdade. Eu acho que foi uns dois dias antes de a gente entrar em quarentena. Verdade. Verdade. E, tipo assim, praticamente a gente acabou vivendo tudo aquilo que eu falei naquele dia, né, brother? A gente passou por toda aquela parada. Toda aquela parada. Verdade. E tudo aquilo que a gente passou ainda pior, né, em algum lugar do Brasil. É verdade. Eu tenho mantido contato com ela. Como eu digo para vocês, ela sempre foi um parâmetro para mim porque lá chegou o primeiro. Então, lá, por exemplo, hoje lá está zerado. Hoje lá está zerado. Já saem à vontade. Está tudo funcionando normalmente. Já está, graças a Deus, lá está tranquilo, olha. Graças a Deus. Então, eu penso que aqui também não vai demorar muito, não. Só depende da gente, né, pai? Tentar ir se cuidando. Tentando ao máximo ficar em casa na medida do possível, obviamente. Mas... Seja bem as praias, professor. Pois é, cara. Isso é que é uma lamentação, sabe? A gente vê aí por causa de gente na rua. Eu já ouvi, por exemplo, comentários de que são pessoas que já pegaram o corona, então, hoje estão meio que imunes. Então, assim, mas tem gente que não pegou, né, cara? Por exemplo, a minha casa, que graças a Deus, ninguém da minha casa pegou. Eu, minha esposa, meus três filhos. Não pegamos. Então, assim, a gente fica receoso. E aí eu penso que também a maioria de vocês, né? Mas a gente acredita que isso logo vai passar. Se Deus quiser, isso logo vai passar. Vamos voltar para a Geralzão, que eu dou o maior valor de bater um papo com vocês, saber de vocês, quero ouvir vocês. Nós já entramos para a história, cara. Vamos voltar. Quando a gente voltar, não tem história para contar. Dizer, olha, nós vivemos uma pandemia, superamos, estamos juntos novamente. Professor. Pois não. Mas se, assim, eu acho que se as pessoas tiverem o dedo de cuidado, assim, na praia, por exemplo, levar álcool em gel, ter distanciamento, se as pessoas tiverem disponibilizando álcool em gel em cada mês, limpando tudo direito, é uma coisa, né? Mas eu não sei como é que está, né? Porque eu estou confinada até hoje aqui dentro. Eu não saí para nada. Tipo assim. Quem é a senhora? A Maria, a Maria. Vitória. Ah, tá. Tio, eu não saí de casa por um momento, tio. Vim para o supermercado. Para nada, meu Deus do céu. Eu só fico aqui nas séries e tal. Nem às vezes isso. A gente já está tão entregada, tão entregada que não faz nada. Eu entendi. Eu entendi. Eu também teve alguns momentos em que, de repente, a gente passava por isso. Acordava à tarde, naquela época tinha que dormir de novo, porque já era noite. E não tinha nada para fazer. Não fizemos nada, na verdade. Entendeu? Não é, eu estou saindo para cortar o cabelo. E, maluco, aqui todo mundo cortou o cabelo de todo mundo. Tu bota fé? Tio, tio. Pesa. Tio, minha mãe cortou o cabelo também aqui. Todo mundo aqui de casa. Ninguém saiu, não. Não, meu irmão. Eu vou botar a tesoura para fora. A gente, aqui da minha casa, nós ficamos muito, muito mais receiosos. Por exemplo, a minha esposa é asmática. Eu acabei descobrindo, há um tempo atrás, que eu sou hipertenso. E meu filho, mais velho, ele teve pneumonia recente antes do corona. Foi um período até que eu passei para Belém e tal. Então, a gente ficou assim, né, brother? Ficou meio complicado nessa situação. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo passar por isso. Show! Mas eu quero muito conversar com vocês e quero todos vocês saudáveis, tá, gente? Saudáveis. A história, ela é importante porque sempre vai ter alguém para contar. E eu espero que dessa história, esse alguém, sejamos todos nós. Amém? Amém, professor. Amém, professor. Amém, irmão. Amém. Salve, salve. Bem-vindos. Show! Então, bora. Todos com o livro, menos a Thalita, que acordou agora. Acordou agora. Desculpa, Thalita, que está fazendo comida. Show! Corre dessa feijoada para a galera. Bora! Bacana! Thalita e todos os demais, peguem o livro de vocês lá na página 2, o livro 4. Capítulo 12, Estudo da Função Quadrática 4. Bacana? Deixa eu escrever aqui e aí tu vê se está conseguido, está enquadrado essa bagaça aí. Beleza? É... Está dando para entender o que está escrito? Fala para mim. Primeirão, professor. Show! Estamos juntos! Primeirão pós-pandemia. Bacana? E aí, bora lá. Eu quero que vocês saibam que a qualquer momento você fique à vontade para perguntar, tá? Se tiverem dúvidas. Você já conhece como é o nosso sistema. Então, vamos lá. Vamos para a aula. Estudo da Função Quadrática 4. Se vocês acompanharam, se vocês acompanharam as aulas que eu gravei para o YouTube, se vocês acompanharam, vocês vão perceber, por exemplo, que essa aula aí, Estudo da Função Quadrática, e já está lá no canal, logo quando começou a Função Quadrática, eu, pelo tempo que eu carrego aí de dar aula, eu sempre começo por isso que está aparecendo agora no teu livro, por essa parte aqui, por essa parte aqui, isso aqui já está no YouTube, se você perceber, isso aqui já está no canal, eu já falei isso, já dei uma aula disso para vocês, e o SAIS trouxe isso somente agora, tá? Então, por conta disso, eu quero que hoje a gente foque nesse segundo assunto que é novo para vocês, que são as inequações, que está na página 3. e nem equações. Show? Então, olha só, vamos entender o que é uma inequação, tá? Acompanhe devagarzinho, faça perguntas assim que precisarem. Primeiro, vamos entender o que é uma equação. Relembrar, tu já sabe, mas tu sabe que eu sempre gosto de começar bem do... Começo. Vamos fazer a comparação de equação e inequação. Show? Vamos lá. Uma equação é quando eu tenho uma igualdade. Quando eu digo que uma coisa é igual a outra coisa, que um lado é igual a outro lado. Por exemplo, eu vou escrever aqui uma equação. Vou dizer isso aqui, ó. 2x mais 5 é igual a 11. Está aqui uma inequação. 2x mais 5 é igual a 11. Show? Beleza. Resolvendo, alguém sabe me dizer quanto que é o valor do x nessa equação? Alguém sabe me dizer quanto que é o valor do x nessa equação? Quanto? 3, professor. 3, show. E como eu vou fazer aqui, como é que a gente identifica? Para a galera que ainda não lembrou. Vou resolver aqui. Como é que a gente resolve essa equação? É simples. Se aqui é 2x mais 5 é igual a 11, eu preciso encontrar o valor do x, eu isolo ele. Então, fica 2x é igual. O 11 continua positivo porque estava depois da igualdade. Agora, o 5 que estava antes da igualdade veio para depois. Ele vai mudar o sinal, ele vai virar negativo. Show? Então, 2x é igual a 11 menos 5, 6. Show? Então, x é igual a 6 dividido por 2. Logo, x é igual a 3. Perfeito, galera. Isso daqui é uma equação. Beleza? Agora, o que é uma inequação? Para a gente primeiro entender o que é uma inequação, para a gente poder partir para ela. O que é que é uma inequação? Uma desigualdade. Isso. Ela é desigual? Muito bem, muito bem. O que foi que falou? Maria, Vitória. Escórcio? Maria, é. Saudade de ti, Vitória. Os 15 anos foi uma festa, né, Vitória? Muito bem. Parabéns, uma festa sozinha para a família, né, Vitória? É, foi um pouco solitário. A gente foi um pouco solitário. É, imagina. Uma inequação é exatamente isso. Vou pegar a mesma equação daqui e vou jogar ela, transformá-la numa inequação. Você vai ver como é que é a cara dela. 2x mais 5 igual a 11 é uma equação. Para que seja uma inequação, é 2x mais 5 maior que 11, por exemplo. O que é igual na equação, ela não existe na inequação. Porque uma inequação, como disse a Vitória, ela é uma desigualdade. A equação, uma igualdade. A inequação, uma desigualdade. E como que a gente resolve uma inequação? Mesmo esquema da equação, só que onde tem igual, vai entrar esse sinal aqui, que é o sinal de maior. Então, lá vai. 2x não tem o sinal de igual, agora é sinal maior. Então, 2x maior que 11. O 5 estarra positivo bem negativo. Show? 2x maior que 11 menos 5, perdão. 11 menos 5. 2x maior que 11 menos 5, 6. x maior que 6, o 2 estava multiplicando, passa dividindo. x maior que 3. Olha o que aconteceu, papai. Na equação, o x é igual a 3. Na inequação, o x é maior que 3. Significa dizer que, ora, para que esse lado seja igual a esse, o x só pode ser 3. Está claro? Na inequação é, qualquer valor maior que 3 vai satisfazer isso aqui. E é fato a gente perceber isso. Se eu colocar o 4, que é maior que 3, se eu colocar o 4 aqui no lugar do x, observa que eu vou ter 2 vezes 4, 8, mais 5, 13. 13 é maior que 11? Sim, maior. Então, satisfaz. Qualquer valor maior que 3 vai satisfazer essa desigualdade. Logo, essa inequação. Galera, deu para entender isso aí que eu estou dizendo, pai? Deu sim, professor. Tranquilão, né? Sim. Pois não? Professor, então, qualquer cálculo da inequação não vai dar exatamente igual. Não, justamente é uma desigualdade. Pois é, porque o resultado nunca vai ser exato. Não, calma lá, história. Vamos pensar assim. Não é que o resultado nunca vai ser exato. Porque a gente vai aprender agora, 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 já, já, que tem casos de igualdade, sim, dentro das inequações. Por exemplo, disser que aqui é maior ou igual a 11. Que é um símbolo de inequação, maior ou igual. E se eu disser que aqui é maior ou igual, eu posso ter o caso do 3. Mas, como eu disse que eu só quero aqui maior, então, é algum número maior que 3 para satisfazer essa equação. Show? Bora para cima? Entendi, entendi, entendi. Vamos. Aí, vou tirar essa folha agora. Quero que tu observe o seguinte, vou botar bem aqui, importante. Vou chamar isso aqui de importante. E muito importante. Fugiu do enquadramento ou está dentro do enquadramento? Fala para mim. O que é que eu faço? Sobe mais, desce mais, puxa para o lado, puxa para o outro. Desce um pouco mais. Desce um pouco mais. Agora está bom, está bom. Boa. Então, observe o seguinte. Toda desigualdade, toda desigualdade, nós temos esses sinais aqui. Vou copiar e daqui a pouco eu vou te explicar. Show? Olha lá. Toda inequação, no caso, toda desigualdade, vou ter que ter esses sinais. maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Olha aqui, Vitória, os casos aqui podem dar o resultado. Como assim? O que se chama a ruta, Michele? Está ruim o áudio? Ou a imagem? É a imagem que está ruim aqui. No computador? No celular? Como é que está no celular, galera? No celular está bom para mim. Eu acho que está bom. Então, de repente, a configuração do seu computador, tenta melhorar a qualidade dele. Michele, coloca... O computador fica configurado de 360p, bota 720p. Melhora lá a configuração, Michele. Clica lá em configurações, na imagem, e aí procura uma qualidade que esteja um pouquinho superior. Está bom. Para a configuração do seu computador. Está bom. Beleza? Então, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Professor? Por exemplo. Oi? No maior ou igual, o tracinho sempre vai embaixo? Sempre. Sempre. Sempre o tracinho é nesse formato. Maior. Por exemplo, eu posso dizer que 5 é maior que 2. Olha aqui. Ou que X é maior que 5. Vocês estão entendendo? Eu estou dizendo aqui que o 5 é maior que o 2 ou que o X é maior que o 5. Essa boquinha do sinal, ela sempre vai ficar aberta para o número maior. Está bom. essa boquinha. As pessoas têm uma certa dificuldade de entender essa boquinha. Tem uma brincadeirazinha, uma regrazinha que eles garantem que é assim. Por exemplo, dá para pegar bem aqui, gente. Está muito acima. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. É maior, menor. Por exemplo, faz o traço embaixo. Olha o que aconteceu. Faz o traço embaixo. Olha o que aconteceu. Esse número aqui parece com quem? Com 7. Esse número aqui parece com quem? Com 4. 7 é maior que 4. Logo, essa boca é maior, essa boca é menor. Então, toda vez que a boquinha estiver aberta, sempre será maior. Te liga. Ela vai estar sempre aberta para o número maior. Show? Olha aqui. Está bom? Te liga. menor. O mesmo caso, eu posso dizer, por exemplo, que X é menor que 10. Então, se o X é menor que 10, o X pode ser quem? 9, 8, 7, ou 6, ou 5, ou 4, qualquer número menor que 10. Deu para entender, galera? E, se eu disser, por exemplo, com o caso de baixo, se eu disser maior ou igual, maior ou igual, se eu disser que X é maior ou igual que 4. Olha agora, presta atenção aí, Vitória, para ver como acontecem os casos também de igualdade dentro das inequações. Se eu disser que X é maior ou igual que 4, posso dizer que o X pode ser 4, ou 5, ou 6, ou 7, e assim sucessivamente. Qualquer número maior que 4, e também o 4, porque X é maior ou igual. Show? Analogamente, eu posso dizer que o X pode ser menor ou igual. Posso dizer que o X é menor ou igual que 3. Olha aí. X menor ou igual que 3. Se o X é menor ou igual que 3, o X pode ser quem? 3, 2, 1, e assim sucessivamente. 0, menos 1, qualquer número menor ou igual a 3. Mas se é menor ou igual, o 3 entra na parada. Professor, em equação que a gente estuda intervalo aberto e fechado? É. Isso aí mesmo. Tá? Tá, obrigado. Beleza? A partir da análise dos gráficos, a gente vai trabalhar os intervalos. Show? Alguma dúvida que é aí, galera? Não, professor. Eu já lembro de ter visto isso alguma vez. Já viu, né? Quem que tá falando? É de boas. Gabriel. Show, Gabriel. Bacana. Beleza? É porque é assim, Gabriel. Isso aí, teoricamente, é assunto lá do teu oitavo ano, pétimo ano, tá? Mas assim... Oi? Eu lembro do sexto com o professor Edson. Pois é. O que é que eu quero dizer pra vocês? Que tudo que eu vou explicar, a gente tenta fazer toda a introdução pra vocês. Então, eu vejo como necessário fazer isso. Entendeu? Aham. Porque a gente passa o tempo e esquece. É, esquece. E aí, às vezes, tá fazendo comida e tal. Então, fica meio complicado, né? Aí, o que acontece? A gente faz questão de explicar esse negócio pra vocês. Tudo bem, né? Então, vamos avançar aqui pra uma outra coisa que eu vou chamar de trivial. 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 É uma coisa simples, às vezes até irrelevante, mas em alguns casos necessária. Tá? Então, olha só o que vai acontecer. Se eu... Eu vou separar equação de inequação também. Equação. Primeirão do meu coração. Olha só. Eu vou colocar aqui uma equação. A equação eu vou escrever assim. Menos x igual a menos 2. Show? bom. Olha o que acontece. Como é que eu resolvo esta equação? Isso é uma equação. Por que eu sei que é uma equação? Porque tem uma igualdade. Você aprendeu também, muito provavelmente, lá no sexto, sétimo ano, oitavo ano, alguma coisa desse tipo, que toda equação que começa com sinal negativo, o que é que a gente faz? Fala pra mim, galera, que eu acho que eu já até cheguei a falar isso pra vocês também. Multiplica por 1. Não. Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Menos 1. Show. Então, se ela começa com sinal negativo, então eu vou multiplicar por menos 1 essa bagaça aqui. Quando eu multiplico por menos 1, o que é que acontece? Muda o sinal. Mas muda o sinal de todos os membros. Então, o que era menos x passa a ser quanto? X. O que era menos 2 passa a ser quanto? 2. Logo, a equação menos x igual a menos 2 nada mais é do que x igual a 2. Show? Se tiverem alguma dúvida, por favor, galera, se manifesta, vocês sabem. Vou botar aqui outra equação. Vou dizer que a equação agora é menos x igual a 3. Começou novamente com sinal negativo. Então, novamente, eu vou multiplicar por menos 1. Show? Logo, como é que fica essa bagaça? Fala pra mim. menos x. Oi? Não dá pra ver, tá? Professor, levanta um pouco pra cortar. Opa, perdão, 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 meninos. Agora? Agora sim, tá bom. Tá bom, tá bom. Recapitulando, menos x igual a menos 2 fica multiplicando por menos 1, x igual a 2, porque os sinais mudam. Menos x igual a 3, eu também multiplico por menos 1. Por quê? Porque ela começa com o sinal negativo. Logo, vai virar quem? x é igual. O 3 é positivo, ele vai mudar o sinal, vai virar quem? Negativo. Logo, menos 3. Show? Então, x igual a menos 3. Se a equação é menos x igual a 3, significa que x é igual a menos 3. tranquilo na parte da equação? Vou trazer... Tranquilo. Oi? Tranquilo. Tranquilo. Vou trazer agora essa mesma bagaça aqui, só que na inequação. Olha a pegada que tem. Te liga. Vou colocar aqui a mesma equação. equação, só que agora transformando-a numa inequação. A gente vai ter a seguinte informação. Menos x. Eu vou dizer que menos x, por exemplo, é maior... Te liga. Maior que 2. Vou dizer que menos x é maior que 2. Show? Beleza. O que é que vai acontecer, papai? menos x maior que 2. O que é que vai acontecer? Presta bem atenção que eu vou mudar essa caneta aqui. Vê se estão enquadrando aí direitinho. Ó, o que é que vai acontecer aqui? Começou com menos x? Sem bronca. Muda o sinal. Show? Muda o sinal. Então vai virar quem? Multiplica todo mundo por menos 1 também. Então fica aqui x. Mudou o sinal. Aqui, te ligo que eu vou te dizer. Toda vez que tu tiver que multiplicar por menos 1, quando ela começar com o sinal negativo, toda vez que tu tiver que multiplicar por menos 1, tu vai inverter isso aqui, papai. Então, se ele está maior, ele vai virar o que? Menor. Show? Se ele está maior, ele vai virar o que? Menor. Bacana? E aí? Menor que x menor que menos 2. Pode crer? Outro exemplo. Menos x menor... Olha isso que eu vou fazer para ti. Menor ou igual a 3? O que é que a gente faz? Multiplica por por menos 1. Vamos lá. Minha galera do primeirão, como é que fica essa bagaça? X menor ou igual a 3? Menor ou menor. Como? Maior ou igual? Maior ou igual? Igual, mãe. Maior ou igual? Maior ou igual a? Menos 3. Menos 3. Perfeito? Galerinha linda do meu coração. Isso daqui, olha, isso daqui que eu fiz questão de botar coloridinho para ti. Coloridinho. olha como tá, chega, tá lindo, olha aí. Isso daí seria importante ou você anotar ou você fazer um print neste momento da sua tela. Olha, eu vou tentar enquadrar aqui. Vê se tá enquadrado aí, galera, para vocês fazerem o print. Isso é, vai fazer muita diferença porque numa continha rápida, eu tenho um exemplo aqui bem grande para a gente fazer, não sei se vai dar tempo, mas eu aconselharia já, fazer um print dessa parada. Já fizeram? Posso te remover? Galera, estamos escutando ou caiu? Fala pra mim. Estou escutando, professor. Estou escutando. Beleza. Show, então? Tranquilo? Essa parada aqui, ela é extremamente relevante para o que a gente tem para frente. Então, como tem cinco minutos apenas, eu não vou avançar porque o exemplo que eu tenho aqui é longo. Deixa para a gente ver ele no nosso retorno. Relaxa. Eu quero que vocês tenham captado essa ideia aqui que existem os sinais que é uma desigualdade, que toda inequação é uma desigualdade e que toda vez que tu vai ter que multiplicar por menos um, ele vai mudar o sinal da desigualdade. Se tu tiver maior, vira menor. Se tu tiver menor, vira maior. Maior ou igual, menor ou igual, menor ou igual, maior ou igual. Show, primeirão? Vou tirar aqui e como faltam apenas cinco minutos, vou mudar aqui esta câmera para ir para outra câmera. Quero olhar para vocês agora. Estão vendo? Sim? Sim, professor. É verdadeiro batidado aí. Está vendo tudo. Só. Show. Primeirão do meu coração, aproveitem, se vocês tiverem realmente recesso, aproveitem para não estudar. Nesse recesso que vocês tiverem, não estudem. que é um conselho de amigo, tá? De amigo. Não está mais aqui o professor, está o parceiro para onde vocês precisarem. Se precisarem, conte comigo. Está de recesso, papai? Não estuda. Relaxa. se tiver que ir para a praia, sei lá, com toda a segurança, se tiver que ficar em casa, se tiver que estar no interior, se cuide mais, evite estudar se você tiver realmente de recesso. porque quando nós voltarmos para essa bagagem presencial, aí você vai pegar feia. Aí você vai sentir falta desse pequeno recesso que você poderá ter agora. Isso é um conselho de amigo, de pessoa, que já diz isso ao longo tempo de ter que rogar por uma espécie. Então, é um pequeno recesso à profunda. Porque se tiver em casa assiste aqui, assiste a série, faz o que você vem fazendo. Mas não te preocupem de estudar se você tiver esse recesso. Está bom? Porque quando voltarmos eu quero que vocês bem, vocês tranquilos. Professor, eu aproveitei, foi só uma semana, aproveitei, brinquei, não me preocupei com nada, de estudar, de fazer comida, nada. Show? Estão liberados de mim primeirão. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe vossas famílias e dê saúde pra vocês. Salve, salve. Muito obrigado. Até a próxima. Falou, professor. Falou, professor. Salve, salve. Valeu, professor. Valeu, professor. O seu último assaio. É nós na pinta, os playboys no DVD. Eu tenho todo mundo de volta. Vamos saindo aí. Eu quero ficar aqui com vocês. Vamos. Vamos na paz. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Vamos. Estamos juntos. Estamos juntos.